Boa noite, meus queridos! Boa noite, não, não, errei aqui, não é com cerveja que a gente vai gravar, hoje é uma receita chique, a gente vai gravar com vinho. Agora sim, com uma garrafa de vinho maravilhosa. Não deu aqui. Boa noite, meus queridos! Agora sim, com uma garrafa de vinho maravilhosa. É um Pinot Noir, vamos tomar um vinhozinho, que ninguém é de ferro, né? Hoje eu vou fazer uma receita de um macarrão, que é um macarrão fácil, rápido, saboroso. É uma receita para um date, com uma pessoa que você ama, com um familiar querido, que é um macarrão com molho de espinafre e gorgonzola. Então bora cozinhar e tomar um vinhozinho, que ninguém é de ferro. Vamos pegar uma cebola. Essa cebola a gente pode cortar de maneira meio rude, porque a gente vai bater no liquidificador, tá? Uma manteiguinha aqui na panela, um pouquinho de azeite, Aí vamos refogar a nossa cebola. Um pouquinho de sal. Aqui eu tenho o maço de espinafre lavado. Eu vou tirar os talos maiores, tá? Que a gente não precisa desses talos maiores. E vamos jogar na panela aqui. A grande sacada desse molho é que o gorgonzola é um queijo muito potente. E o espinafre, ele ameniza um pouco da potência do gorgonzola e balanceia. Um pouquinho de sal. Pimentinha do reino. Continuamos com o nosso pimenteiro velho aqui. E aí uma vez que o espinafre e a cebola murcharam, a gente vai pegar um liquidificador. Colocar aqui nosso espinafre e a cebola. E aí eu vou colocar aqui 700 ml de creme de leite fresco, tá, gente? E essa vez eu não vou beber, viu? Um pedaço generoso de gorgonzola. Eu vou cortar ele para ajudar o liquidificador, né, gente? E aí temos aqui, gente, nosso creme de espinafre, gorgonzola, cebola e creme de leite fresco, tá? Vamos separar ele aqui. E aí vamos fazer o nosso molho, tá? Aqui eu já tenho uma panela com água fervendo para cozinhar a massa. A massa aqui eu tenho um rigatone maravilhoso. E é legal o rigatone porque esse creme, ele vai entrar dentro dos tubinhos, entendeu? Manteiga. Tá, vou pôr uma colher gorda de manteiga aqui. Vou pegar um fuê, que é esse apetrecho aqui. Vou jogar a mesma quantidade de farinha de trigo, tá? Mais ou menos umas 80 gramas aqui. O roux sempre é assim. A gente vai mexendo e deixando a manteiga cozinhar a farinha de trigo, né? E aí depois que a farinha começou a ficar um pouquinho com uma corzinha, tá? Eu não quero um bechamel, né, que é o nome desse molho, muito amarelo, muito tostado. Então, eu vou entrar aqui com o leite, leite integral frio, tá? Joga tudo, acredita e mexe que vai engrossar. Mexer, beber um vinhozinho. Aliás, eu queria falar para todo mundo que assiste, que curte nosso canal, para dar aquele cliquezinho, aquele likezinho, que não custa nada, que ajuda. A gente aqui é um programa de guerrilha, não temos patrocinador, não temos nada. Aliás, eu queria falar com a Fenômeno Bebidas, né? O seu Renato, pô, manda um vinhozinho bom para a gente e a gente fala o seu nome. Já deu uma bela engrossadinha assim, a gente vai entrar com o nosso creme de leite fresco, com espinafre, gorgonzola, cebola. Ó, que maravilha, hein, Zamor? Que maravilha, ó. E agora esse verde, eu não sou palmeirense, mas esse verde começa a incorporar. A gente vai colocar aqui sal, tá? Dá uma corrigidinha no sal. Pimenta do reino. Um pote de requeijão, para dar mais, queremos cremosidade, gente, tá? Essa receita, juro por Deus, se você fizer para o seu creche, você casa. A ideia não é casar, né? Eu não tenho essa ideia de casar, mas quem quer casar, você casa. Noz moscada é um tempero maravilhoso. Porém, porém, diz a lenda que ele é alucinógeno. Antônio, traz o ralador para mim. Eu ponho pouca ou muita noz moscada? Bota bastante. Noz moscada é alucinógeno. Então, gente, use com parcimune aqui. Diz a lenda que você comeu um desse aqui, você... Tipo, tomei um ácido, aquelas coisas malucas. Então, vamos pôr pouca noz moscada. Mas precisa pôr, porque funciona muito nessa receita. É um perfume. É um perfume. Nossa, eu amo noz moscada. Eu nem sabia que era alucinógeno e eu já gostava. E aí, temos esse molho fenomenal. Maravilhoso. Temos nossa água borbulhando. Nossa, eloquentemente. Bastante sal, tá? É. Passar a água do mar. Taca sal na p*** do negócio. Tá? Não. Não coloca vinagre, não coloca azia, não coloca p*** nenhum. É só sal. E gatone. Tá bom, né? Lembrando que aquela técnica do escorredor que joga aqui, tá errada. O negócio é assim, ó. Os amorzinhos vêm comigo aqui, ó. Ó. Aí, vamos juntar nosso rigatoni com o nosso molho. Olha esse molho aqui, ó. Nossa. Isso aqui, juro por Deus. Eu acho que é a melhor receita que eu já fiz no canal. Um custo-benefício. Um trabalho. É uma receita fácil, barata. Vou jogar, hein. Ó o rigatoni sendo embebido por esse creme de espinafre e gorgonzola. Isso aqui é ouro. Olha isso aqui, gente. Desliguei e tá pronto. Essa delícia maravilhosa. E vamos comer, né? Um belo de um parmesão. Nesse negócio maravilhoso aqui, ó. Ó. Nossa Senhora. Temos aqui esse macarrão com molho maravilhoso. Eu vou me servir. Nossa, que delícia. Olha isso, gente. Eu vou ralar um pouco mais de queijo aqui em cima, ó. Hum. Porque eu não sou bobo nem nada. Façam em casa. Nossa Senhora. Isso aqui é ouro. Não é ouro. Hum. Gente, esse foi o nosso macarrão. Espinafre e gorgonzola. Nossa, ó. Uma receita maravilhosa. Mais uma pra você fazer. Pra quem você ama. Um pros seus amigos, pra sua família. Tomando vinhozinho. Um beijo pra todo mundo. E saravá. Um beijo pra todos. Um beijo pra tudo LA. Tchau. Tchau pra tudo. Tchau. E vai.